Fala galera, tô trazendo pra vocês um novo tipo de jogo que a Fantasy Flight está criando. Na verdade, esse aqui é o primeiro jogo de tabuleiro, mas não de cartas, chamado Discover Lens Unknown. Esse jogo, ele trata-se de um jogo chamado Unique Games, ou Jogos Únicos. Ele tem um conceito bem interessante. Esse jogo, por si só, já é um conceito interessante, já é um jogo bem interessante. Ele é um jogo de sobrevivência, que tá bem na moda. Você tá vendo as peças aqui, existem personagens que são sobreviventes em um terreno selvagem. E aí você vai explorando esse terreno e tentando sobreviver e vou retornar para a civilização. Mecânicas interessantes, padrão Fantasy Flight. Agora, do que se trata os Jogos Únicos? Os Jogos Únicos, eles são interessantes no seguinte sentido. Cada caixa que você comprar, se você for na loja lá e comprar 10 caixas, as 10 caixas por dentro são diferentes. Não existem dois jogos iguais. E como eles fazem isso? Eles têm uma grande variedade de componentes. Por exemplo, cada caixa vai vir com aventuras diferentes. Então eles têm diversos pools de aventura. Por exemplo, digamos que eles criaram 100 aventuras diferentes e vai vir 5 em cada caixa sorteada. Não só isso. Sobreviventes. Digamos que eles tenham mais 100 sobreviventes, vão vir, sei lá, 4 ou 6 sorteados em cada caixa. Componentes variados. Por exemplo, tem terrenos aqui, por exemplo, caixa que vai ser sobrevivência no deserto. Outra que vai ser uma ilha. Outra que vai ser no Ártico. Outra que vai ser em floresta. E por aí vai. Pelo que está anunciado aqui, eu já não sei mais aonde que eu li aqui, dizem que esse jogo, que isso aqui tem bilhões de combinações, que você nunca vai achar duas caixas iguais. Ele está previsto para o final desse ano. Conceito muito interessante mesmo e agora a gente vai ver vários jogos. Na verdade, o primeiro jogo com esse conceito, que a Fantasy Flight já lançou, se chama K-Forge, que é um jogo de cartas. Deixa eu entrar aqui pra gente ver. O K-Forge é este jogo aqui, olha, de cartas. Que também é um unique game. E a gente sabe que a Fantasy Flight, ela sempre inova com essas coisas. Aqui, olha, K-Forge, olha que legal. Então no K-Forge é só de cartas, né? Então você vai ter várias combinações e decks de cartas diferentes em cada caixa, mas o jogo é completo. Você não precisa comprar mais de um jogo. Olha só aqui, eles calcularam o K-Forge. 104 quadrilhões de decks possíveis. Olha só isso, que coisa absurda. Isso aqui deve ter uma estrutura de, como se fala, de edição, de imprimir os jogos muito grande. Não é qualquer empresa que consegue fazer. E só pra gente relembrar, a Fantasy Flight faz, de vez em quando ela inventa conceitos de jogos novos, como, por exemplo, ela inventou o Living Card Games, que é o quê? Porque, por exemplo, era muito comum a gente ter, foi década de 90, foi o auge, dos jogos colecionáveis, né? Dos collectables card games. Tipo Magic the Gathering, que você compra envelopinhos e tudo, e vai abrindo e vai montando o seu deck. Só que isso, além de gastar, isso gasta muito dinheiro, muito tempo. Então os jogadores foram se afastando com o tempo, né? Também foi ficando batido. E ela criou o conceito de Living Card Game, que são jogos onde você compra as expansões, mas você já sabe exatamente que cartas vêm em cada expansão. Então não é sorteado, não é aleatório, você compra a expansão que você quer. E agora ela tá inovando de novo nesse conceito aqui, que são os Unique Games. Então a gente tá vendo aqui, olha, o Discover. Fiquei bastante interessado porque eu gosto de ambientes de sobrevivência, de jogos de sobrevivência. Ah, aqui tá falando, olha que legal aqui, ó. São, o que que eles misturam? Os ambientes, os personagens, as histórias, itens diversos que você vai encontrar e os inimigos. Então é um pool muito grande de variedade de peças que vão vir diferentes em cada caixa. Então você pode comprar um jogo desse, você ter uma experiência completamente diferente, pelo menos bem diferente, do seu amigo, que compra uma outra caixa. Você pode comprar uma caixa que vem certos sobreviventes, pra sobreviver no Ártico com determinados itens e inimigos, e o seu amigo vai tirar um deserto com sobreviventes diferentes, outros inimigos, outros itens e por aí vai. Então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar, vamos ver o que que é que a gente vai descobrir se esse jogo realmente depois é muito bom mesmo. A gente vai ver aqui. É isso aí, pessoal. Um abraço pra todo mundo.